Olá amigos, esperamos vocês no Festival do Japão, que começa na próxima sexta-feira com o nosso manequineco gigante e também brindes da Kikoman, deu uma passadinha por lá. Meus amigos, a história está repleta de pessoas tresloucadas que cavam a sua própria sepultura. Por isso que a nossa bruxinha Madjou, que é do bem, tenta acalmar os maus espíritos. Finalmente, o presidente da república atual não falou uma mentira. Abriu o jogo e falou a verdade, disse que é comunista e orgulha-se muito disto. Se alguém ainda tinha dúvidas, o próprio presidente disse isso durante o foro de São Paulo, que se realiza em Brasília. Por isso que o nosso dog Nobu-chan, sempre fiel, diz também que todos têm o direito de expressar livremente a sua ideologia, a sua cor partidária e expressá-las livremente. Mas vejam o paradoxo. O presidente da república disse que é comunista, disse isso publicamente, aqui no Brasil. Mas os que não concordam, portanto, não são comunistas, são cerceados, impedidos de falar e até presos. E como muita gente diz, mas que país é esse que estamos vivendo? Pode ser tudo menos uma democracia. Por isso que a nossa tartaruguinha, Kame, diz que não entende os humanos e diz que já cansou de tentar entendê-los. É isso. Meus amigos, Doces Castela, líder do mercado, está com novidades no Festival do Japão. É, tem lá, Ichigo Daifuku, é o morango e uva com mochi naturais, dê uma passadinha por lá. É isso, esperamos por vocês no Festival do Japão. Começa no próximo dia 7 de julho na Expo São Paulo. Bom dia e até a próxima.